Fim e forte a nós na luta, pronto pra qualquer disputa Sempre mantendo a conduta, nossa meta é vencer No corre do dia a dia, e uma meta na vida Ideia que conjumina e te fortalecer Tipo um ovo no defrão, em prol de uma missão Demonstrando a capacidade e a transparência no mundão Deus abençoa, afirma, mas só cola quem é cria É só os moleques e rique, a feline é mil grau Nós chaveia porque pode, pela fé e não na sorte Como diz o pique bomba Nós é original, sempre pesadão no estilo Fiz antes modelo gringo, bemendo o drink do bom E a erva natural, na balada nós quer foto Nós é tipo terremoto, selecionamos as melhores Pra poder desenrolar Elas vim que nós é brisa, quer fechar o nosso esquema Fode pra roubamos a cena, chegamos pra ficar Laia De corda, dedeira, lupa, Rolex, tênis da Nike É os nequinhos, é os nequinhos, é os nequinhos, chave Estoura os alto-falante, tipo guerra no Iraque É os nequinhos, é os nequinhos, é os nequinhos, chave Fortalecendo a favela e os cria da comunidade É os nequinhos, é os nequinhos, é os nequinhos, chave Firme e forte é nós na luta Pronto pra qualquer disputa Sempre mantendo a conduta Nossa meta é vencer No correr do dia a dia E uma meta na vida Ideia que conge o mina E te fortalecer Tipo o ogro no refrão Em prol de uma missão Me mostrando a capacidade É a transparência no mundão Deus abençoa, afirma Mas só cola quem é cria É só os moleque zique e a selina mil grau Mas chaveia porque pode Pela fé e não na sorte Como diz o QRT Mas é original Sempre trajadão no estilo Fiz anti-modelo gringo Tem medo do gringo do bom E a elva natural Na balada ela quer foto Mas é tipo terremoto Selecionamos as melhores Pra poder desenrolar Ela diz que nós é brisa Quer fechar no nosso esquema Pode ir pra roubar uma cena Chegamos pra ficar Laia De corda, dedeira, lupa Rolex, tênis da Nike É os neguinhos, é os neguinhos É os neguinhos, é os neguinhos Chave Histórios alto-falante Tipo guerra no Iraque É os neguinhos, é os neguinhos É os neguinhos, é os neguinhos Chave Voltar